Boa cabeça, pega, bebeu, e menos minha careta Não, 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 toda dia, não pega ele, não Uiu, o Riqui! Aê! Ai, Caio! Minha cunha pode dar, papai, copa, toda irmã O sapo Eu bem que di, que não buli, no violão de Dona Li. Aonde é a chuva? Onde está chovendo? A câmera não consegue captar a chuva não, mas tudo bem. Está chovendo não? Está chovendo não. No violão de Dona Li. Mãezinha do céu. Mãezinha do céu. Meu Deus. O que ele vai ligar? Mãezinha do céu. Como é, Pell? Eu não sei, Pell. Canta, Pell. Ei, 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 ei. Canta, Mãezinha do céu. Como é? Canta, Mãezinha do céu, com a minha. Mãezinha do céu. Mãezinha do céu. Como é? Canta aí, Pellina. Mãezinha do céu. Eu não sei rezar. Eu não vou tecer. Vai guardar, mamãe, vai guardar. Guarda aqui na bola. Aqui na bola. Vou dormir, vou dormir. Vai dormir? Aqui. Vai dormir? Canta aí, Mãezinha do céu. Olha o outro Mickey ali, olha ali. Vai beijar o Mickey. Vai beijar o Mickey. Vai beijar o Mickey. Beijou. Cadê a boca do Mickey, hein? Vai, vai. Vai, vai. Vai, eu quero também. Põe o marido do Mickey. Ah, tem que pegar a caixa dela. Tem que ficar aí no meu. Beijo no nariz, beijo no nariz. Tá aqui desesperado. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo duplo. Eita, meu Deus. Agora vem a tia Leia, não. E o beijo na tia Leia, beijo 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 tia Leia, be Beija, Pepeu. Beija, Pepeu. Beija, Tia Helena, Pepeu. Beija, Pepeu. Beija aqui, Tia Helena. Dá tchau aqui, tchau. Dá um abraço, Caio. Tchau. Dá um abraço aí, dá um abraço.